E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3, aquecimento para o Black Ops 4. E o Blackout que em breve vai estar disponível para PC no Open Beta. Já está disponível o Blackout, que é o Battle Royale do Black Ops 4, para PS4. E por enquanto não tem para Xbox e PC, mas em breve vai estar para PC. Vou trazer muito conteúdo para vocês. Retornou a camuflagem por tempo limitado em Pyre. É o cara, velho. Então, estou jogando com a NX Shadow Claw. Isso é louco. Estou jogando com a NX Shadow Claw com a camuflagem Pyre, tá? Justamente para mostrar para vocês, uma camuflagem dourada. Ui, que tiraço, moleque. Caraca. Tem uma pequena travadinha. Pequena travadinha, mas... Como assim? Não pegou nos inimigos? Perdeu! Perdeu! Tem que recarregar, né, amiguinho? Eu acertei! Eu atirei nele certinho, velho. Eu atirei certinho. O cara vai pular lá já atirando. Vamos por aqui, então. E aí, chupou uma balinha. Atrás da parede, Salvador! Porra, Salvador. Aí não vale, velho. Inimigo morto. Boa, garoto! Nice, Andrade! Bela jogada. Belíssima jogada. Putz, quase que eu mato o Ragnar. É difícil, hein? Continuando com o time que está apuado aqui. Ouvir um barulho aqui. Nossa, 4zinho ainda. Boa! Nossa, estou com reflexo muito lerdo. Pelo amor! Porra, mano! Está difícil, mano! Está difícil. Ah, não deu. Ah, não deu. Ah, não deu. Vamos lá. Ah, ele trolou. Não sei. O boneco grudou ali. Por quê? Por quê? Tem cara aqui. Caralho. Tem cara aqui. Eu vi ali no radar. Ah, não deu essa balinha, então. O cara normalmente vem por aqui, ó. O cara lá embaixo. Vamos ver aqui, na frente. O que é que esse cara quer, velho? O que é que esse cara quer? Calma aí que tem cara aqui na direita. Tem cara na esquerda aqui, que eu estou ligado. Que isso, velho? Calma aí que tem cara aqui, ó. O que é que esse cara quer, velho? O respawn já mudou, velho. Pera aí. Ah, merda. Tem vida, pera aí. Caraca, tá tenso, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que eu estou me protegendo. O time está sinistro. Tem cara pra cá. Opa. É nóis, é nóis. Pequeno inimigo. Preciso pegar a munição. Beleza. Ah, falta... Três kills para o Reps, velho. Três kills para o Reps. Eu não posso vacilar. Caraca. Matou. Ah, eu apertei, velho. Eu apertei, mano. Olha isso, cara. Eu encostei no cara e não foi, mano. Apertei. Entrola demais, mano. Juro que eu vi um cara aqui, mano. Falei que eu tinha visto esse cara. Apertei a merda do corpo a corpo e não foi. Ia faltar dois kills para o Reps. Vamos lá. Mudou o respawn. Fora. Fiquei puto, fiquei puto. Não peguei o Reps. Pistola. Fiquei pistola, velho. Acabamos com eles. Galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece seu gostei. Muito obrigado por todo o apoio. Comentário, compartilha. Participa. Em breve, muito conteúdo de Black Ops 4. E também o Battle Royale Blackout. É um jogo separado aí. Mas praticamente a mesma coisa. Beleza? Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Fui. Tchau. Obrigado.